Enquanto as ondas da maré batem no cais Chuá, chuá, encobre o som dos meus sals Desancorando, o navio faz a partida Pra muito longe, vai levando minha querida Deu o apito e saiu cortando água Quando em meu peito começou a grande mágoa Lá no converso, um lenço branco acendando Do meu amor que foi se distanciando Será que ela foi pra não voltar? Foi se sumindo pra dentro do velho mar Já faz um ano que o meu amor não vem Atravesso o mar nadando e vou buscar o meu bem Eu tenho medo que o tempo a faça esquecer Daquele anjo que nunca quero perder O tempo passa e a saudade me destrói Não sou covarde, por amor serei herói Será que ela foi pra não voltar? Foi se sumindo pra dentro do velho mar Já faz um ano que o meu amor não vem Acabeço o mar nadando e vou buscar o meu bem Não sou covarde, por amor serei herói